Conheça 9 benefícios da fruta do Conde, também conhecida como pinha ou graviola. É uma fruta tropical deliciosa que oferece diversos benefícios à saúde. Já deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com amigos. Aqui estão alguns dos principais benefícios ao consumir a fruta do Conde para a nossa saúde e bem-estar. Primeiro, a fruta do Conde é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina C, vitamina B6, potássio, magnésio e fibras. Esses nutrientes são fundamentais para o funcionamento adequado do corpo. Segundo, a presença de antioxidantes, como as cetogeninas, nas folhas e na polpa da fruta do Conde contribui para combater os radicais livres no corpo. Isso pode ajudar na prevenção de danos celulares e reduzir o risco de doenças crônicas. Terceiro, a vitamina C presente na fruta do Conde desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a resistir a infecções e doenças. Quarto, o potássio na fruta do Conde auxilia na regulação da pressão arterial, contribuindo para a saúde cardiovascular. Além disso, as fibras ajudam a manter níveis saudáveis de colesterol. Quinto, as fibras presentes na fruta do Conde são benéficas para a saúde digestiva. Elas promovem a regularidade intestinal, prevenindo a constipação e apoiando um sistema digestivo saudável. Sexto, alguns compostos na fruta do Conde têm propriedades anti-inflamatórias, o que pode ser benéfico para reduzir a inflamação no corpo. Sétimo, a presença de fibras na fruta do Conde promove a saciedade, auxiliando no controle do peso ao reduzir a ingestão calórica total. Oitavo, o alto teor de água na fruta do Conde contribui para a hidratação do corpo, e os antioxidantes ajudam a manter a saúde da pele, combatendo danos causados pelos radicais livres. Nono, algumas pesquisas sugerem que a fruta do Conde pode ter propriedades antiparasitárias, o que pode ser benéfico para a saúde gastrointestinal. Lembre-se de consultar um nutricionista pode ser benéfico para obter orientações personalizadas com base nas necessidades individuais. Além disso, é essencial consumir as frutas de forma variada para garantir uma ingestão balanceada de nutrientes.